pessoal boa tarde boa tarde boa tarde T6 110 2021 zerado com grade 28 por 28 intermediária isso mesmo esse é o vídeo de hoje se é que a gente entra na turma equipava dos conceitos e se inscreva no nosso canal para você receber notificações dos vídeos e ver essas máquinas malucas trabalhando filipado meu povo e é isso mesmo que vocês viram no vídeo 28 por 28 é maluco não é tratorzinho que eu não tinha gravado ainda 14 0 do meu amigo juvan juvan neto seguidor aqui do nosso canal eu andei uns 70 quilômetros correndo são seis e tanta da tarde o sol já está se pondo vou poder gravar esse vídeo aqui pra vocês vê se dava tempo de gravar o vídeo né pessoal t6 um dos únicos tratores do mercado brasileiro da que você pode colocar hidráulica de tomada de força dianteira vou falar de valores vou falar o valor do trator trator nesse aqui hoje contando de opcionais que ele tem é um trator entre 400 e 600 mil reais só hidráulica tomada de força dianteira custa em torno de 130 mil reais segue a gente lá no instagram pessoal dos stories ver as atividades diárias e ver que a gente tá gravando nesse vídeo aqui hoje vocês viram barulhão né escapamento direto viu direto escapamentão do bicho peraí vamos esperar voltar aqui pessoal esse trator é um t6 110 porém de potência ele tem 120 cavalos 120 hp né motor de quatro cilindros é quatro litros e meio motor quatro cilindros t6 110 é quatro cilindros o t6 130 é seis cilindros esse aqui é o meu amigo emerson que mexe em bomba e turbina para mim para o gilvão emerson tá até comigo hoje ele veio aqui fazer companhia para nós ver o trator junto para nós 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 ver minha mãe já vai chamar atenção eu arquivo vídeo e tratorzinho raçudo hein ele tem um 36 110 mas tem cento e cento e vinte hp trabalhando a grade vinte e oito por vinte e oito uai papo mas a grade vinte e oito vinte e oito é um trator de 180 cavalos é eu recomendo então ele tava mostrando o trator esse trator é filipado vocês estão vendo pneu vou até parar aqui para ver porque eu não tô nem tentando entender direito esse tour e R breathando e ele tá muito duro이라고 tá até andrando azul obviamente Na segunda gradagem, eu duvido que ele vai dar conta de raçar, né, gente? Porque é demais ter esse trator essa grade. É um trator com um trator de 180 cavalos. Porém, ainda, tá vendo? Vocês estão vendo, né? Ó, vou botar a forma pra vocês. O T6 é um trator que ele é um pouco... Muita gente às vezes fala, mas o trator é complicado, mas é porque o T6 ele é derivado do TS. E o TS, sim, é um trator muito delicado. Muito. Mas o T6, ele já consertaram aí um monte de coisa. Ó o ruim da grade grande, ó. Estão vendo, ó? O meio, quando tem um desnível ali, o meio não corta. Isso é o ruim da grade grande. Esse trator pode ser equipado com super redutor, certo? Ele tem dual power, viu? Reversor, que ele tem, certo? Um trator com bom acabamento de cabine. Muito bom acabamento de cabine dele. Ó. O Giovanni já chegou, já tirou esse escapamentão doido. Original, já colocou esse aí. Eu acho que esse pneu traseiro dele é 3,638. 2,3,638. E na frente, 12,424. Eu acho que ele mereceria 2,18,434, né? Mas deve ser pesado pra ele, por isso que não deu configuração, né? Olha lá. Ó. Garra o Noraminha, dá certo. Ó. Vamos parar ele aqui e ver se a gente não dá conta de... Vai ficar um barulhão, hein, só. Cabinado, né? Zero, né, gente? Tem que marca melhor do que a zero? Não tem, né? Melhor marca é zero. Tanque combustível dele é 220 litros, viu, pessoal? Motor FPT. Mesmo motor, parece que deve ser o mesmo motor, 7630, 8030, né? Mas nós vamos ver ali. Trator com design bonitão, né? Mas é caro, né, gente? Eu penso, um trator que vai de 400... Não, ele sem cabine é em torno de 400 pontos. Mas ele pode chegar com hidroalgo e TDP frontal até 600 mil reais. Mas aí também é uma exclusividade. É um trator que... Que é poucos que tem... Esse... Essa opção. Na verdade, no mercado nacional... Eu acho que alguma linha da Macei Ferguson já deve ter. Apesar de eu não ter visto. Porém, ela já está na segunda gradagem, no segundo corte, assim, ó. Passa na segunda mão. Vamos partir de preparar aqui um pouquinho antes que fica escuro, veja. Paca com a turida, ó. Ó. Gilvan! Aí, pessoal. Esse aí é o Gilvan, seguidor nosso. Gente boa. E aí, Gilvan? Fala, fala. Cerado, bicho? Quantas horas? 17 horas. Tá com 17 horas? Bom, e ele tá fazendo o que de média? Você não fez média ainda. 16, 17 minutos de boa. Mas nessa grada, né? Que não é a grada dele, né? Não, é de prazer. E tá a gente que marcha? Ele tá na porta reduzida do LED. Porta reduzida quando o Power é solto. Pneu 3638. Você pediu com essa configuração de rodagem? O aerocuíno que tinha lá? É. Não, ele pediu de fase. Pode que essa da combate. Aí você só tira a rodagem de fora. Nossa, aí ficou bom, hein? Aí, pessoal. 12, 434, 3638, o ao atrás. Tirou uma rodagem da combate. O motor dele não é eletrônico, né? Bomba normal. Olha lá, pessoal. Deixa eu ver aqui por dentro. Aí, gente, ó. Reversor. Show. Vai mais confortável, hein? Tem dual power, né? GPS já? Você já pediu com o GPS? É bom. Aí, ó. Três válvulas de comando. Então, se ele... Uma válvula de trapo. Trapo que é uma válvula de... Fluxo constante, plantadeira. Então, quer dizer que a bomba dele é de 100 litros. 100 litros por minuto, quando ele tem o fluxo constante. 100 litros por minuto. Aí, pessoal, ó. Aqui, ó. A válvula dele. Bloqueio diferencial no botão. Tração. Marca, hein? Banquinho do carona. É isso aí, ó. Vamos... Vamos abrir na frente, gente. Pera aí. Amorciando. Gastando 16 litros por hora. 6 metros na dianteira. Interpolado. 4 litros interpolado. É isso aí. E arrastou do bicho, hein? A grade é, ó. CRI 270 28 por 28. Olha lá, ó. GA, CRI. É... Esse trator é muito... É muito valente pra dar a coordenação a essa grade. Aí, ó. Três saídas de comando e drag com dois pistões. Então, quer dizer que ele tem capacidade de 4.500 quilos, viu, gente? 4.500 quilos de levante de drag. Ó. Fluxo constante. Três saídas. DDP. Marca, hein? Ó. O que o banco foi pra lá? Vamos dar uma volta nesse, então. Ó. Três pesos certos. Vamos dar uma volta nele. Ó. Deixar confortável, hein? Qual que é a coisa? Dá pra eu saber mexer nisso, hein? Ó. 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 Ó o freio de mão. Ó o freio de mão. Nossa senhora. O membranho dele é sensível demais. Vixe Maria. Nossa, mas esse trem tá errado. É impossível. Será que esse trem tá certo, hein? Deixa eu ver aqui. Tá de parta. Vou ver. Não. Puta merda. Nossa, mas que trotorzinho mais suco. Vocês viram tanto que o embrague dele é sensível? Trem novo, né, gente? Aí, ó. Vocês tão vendo junto comigo, ó. Aqui não, hein? E vai embora, hein, gente? Tá indo embora mesmo. Ó. Vamos ver aqui. Tá no dual power. Ó, dual power aqui, ó. Ó. Já voltou. Pois. Show de bola. Hum, não é bom, hein? Banquinho carona. Aí, vamos parar aqui porque eu quero filmar de lá pra vocês verem. Hum, é, mas aqui não, hein? Depois eu vou dar uma volta com vocês de novo. Pera aí. Tá bom, vai lá. Olha aí, pessoal, ó. O bicho é raçudo, viu? É demais ter esse trator essa grade. Olha aí. Vocês viram tão que o embrague sensível. Filmando também, né, gente? Trator que eu nunca pisei dentro da minha vida. Ó. Ó. Tem que ir embora, hein? É raçudo. Trator novo aqui. Nunca tinha gravado esse trator. Na verdade, eu nunca tive intimidade com T6. E o Cotinho? Não. Nunca tive intimidade com T6. Mas que tratorzinho raçudo, hein, gente? Olha isso. O trator de 220 litros vai dar uma autonomia aí de quase... Dá um dia longo de trabalho. Se pegar, por exemplo, 5 horas da manhã aí até 8 horas da noite, ele tem que estar pra trabalhar gastando em torno de 16 litros por hora. O trator tá com 17 horas. Olha aí. Completinho isso, hein? Só faltou o hidráulico e o TDP dianteiro. Eu acho que um trator desse aí deve ser na casa dos 500 mil conto, hein? É uma graninha, hein, gente? Vamos esperar ele voltar, peraí. Esses motores de ouro são muito... Muito roaçudo, hein? No prospecto desse trator, fala que ele tem... Acho que 39% ou 35% de reserva de torque. Né? E... 55 de torque. Tem muito torque. Porque os seis cilindros tem 59 de torque. Você viu, o motor de seis cilindros tem 4 kg de torque a mais só. Mas também o motor de seis cilindros é... É bem... Menos... É... Com bem menos pressão, né? Dizemos assim. Motor de 4,5 litros. Com 120 cv. Lá na ficha dele fala que ele tem 120hp, 118. É... Você vê mais na ISO TR-14396, né? Naquela norma... É... Universal. Aí, pessoal, anoitecendo já. Barulho também tem que sobrar, hein? Jesus amado. O bichão vai com os pés, gente. Sagrada e pesada demais para o trator. Tá... Tá trabalhando com ela porque ele quer amaciar bem o trator. Vamos fazer onde há as curvas de nível. Para baixar as curvas, essa área aqui vai ser lavoura. Área argilosa, terra boa, região de Capinópolis. Aqui... Aqui é maçapé, meu amigo. Você vê que o trator tem hora que ele anda até de lado, ó. Força tem! Demais, viu? Então, o trator completo, pessoal. Válvula de fluxo constante, né? Com a plantadeira. Para implementos que precisam de fluxo constante. Hidráulico com boa capacidade. Bomba de 100 litros por minuto. Transmissão boa. Dual power presente, né? Reversor. Reversor top também. Ele é meio... Eu acho que aquele reversor que ele te fez... Não é elétrico, não é hidráulico. É elétrico hidráulico, alguma coisa assim. O que é que esse trator vai pesar, hein? 5.500 quilos? De 5 a... De 5.500 a 6? Sem lastro no catálogo. Fala que ele dá 4.500. Mas tem que pôr água, né? Porque esse pneu ali vai caber pouca água. Capaz que ele vai dar aí... Entre 5.500 a 6.000 quilos. De peso em ordem de marcha, né? Esse motor capaz que vai ser uns... 14, 15 litros de óleo no cárter. Porque esse motor... Gênesis antigo, FPT, 4 cilindros. Eles eram mais óleo no cárter. Não é só 10 litros, não. E... Essa sacada dele foi boa, né? Porque... Tem um trator filipado com o serviço pesado. Precisou da combate. Não precisa nem trocar os pneus de janteiro. Já é fino. É só... Colocar... Tirar os pneus de fora e pronto. O trator tá pronto pra combate. Vocês viram aí? Tem 3 pesos... Em cada roda traseira, né? Entre uma roda e outra. Olha lá, ó. Belo porte, hein? E é um vídeo exclusivo aí, né? Vídeo diferente. Porque eu nunca vi um vídeo T6 filipado. Zerado com 17 horas. E trabalhando na grade 28 por 28. Você tá doido. Essa grade é demais, pessoal. Mas... Não sei se é a grade que ele tem. Se é a grade de outros trator maiores. É a DFC, né? Lógico. Eu acho que essa grade é do sogro dele. E o sogro dele tem um tratorzão grandão. Que planta muita lavoura. Olha que trator bonitos. Eles são bonitos, esses trator, né? São bons de farol. São confortáveis. O painel dele tem boa... Boas informações. A cabine é gostosa, é espaçosa. E ele não vai casqueirando o chão. Ele vai firme, né? Olha lá, ó. Da hora que ele força, olha que ele chega. Ele chega a dar uma juntada de lado. Entendido? E aqui tá desmanchando as curvas, tá vendo, né, gente? Aqui, pessoal, os terrassos, o pessoal da lavoura desmancha tudo. Deixa só uma... Só uns niveuzinhos de nata. Que o terracho já era. E já o pessoal do pecuário, a gente levanta com as curvas monstras pra eles, né? Aí, ó. O que é que é a terra aqui, ó? Essa pé, moça. É a região de Capinópolis. Aqui é... Aqui é soja produz com força. E é isso aí, ó. Um videozinho bem top mesmo. Com o trator que eu não tinha visto ele ainda. Filipado, então. Eu nunca tinha visto. Nossa, eu vou andar sempre tanto tempo pra fazer esse vídeo aqui pra vocês, gente. Correria louca, louca. A gente com a chave aqui na área. Nossa senhora, que sucessivo, hein? É difícil mesmo. Pra eu correria pra achar aqui. Vamos pra frente, vamos pra trás. Até dar certo aqui. Agora já é quase... Seis e tanta já. Olha o sol se põe lá. Nós aqui gravando vídeo. E o bom... Muita gente pergunta assim, rapaz, mas pra quê? É a tomada de força e hidráulica dianteira. Tem muito implemento já. Que vai usar, viu, gente? Igual... Enciladeira. Já tem enciladeira pra você colocar na frente. Pra você não ficar andando com o trator de renda. Que é a enciladeira maior, sabe? De área total. Que pega 1,60m, 2m. 3,20m. E vocês tem gente pôr ela. E... Só não me engano, a tomada de força dianteira tem a mesma potência... É... Da traseira, viu? Ou até melhor. Eu não vi. Eu até vi isso num dado de um trator. Acho que foi de um CVT. E fiquei encabulado com isso. Parece que a tomada de força que vai na frente... Tem a mesma potência do motor do trator. Vamos esperar ele voltar aqui pra gente se encerrar o vídeo. Aí, pessoal. Você vê que o trator vem dando o que ele tem. Ele não solta uma gota de fumaça, ó. Já tá escurecendo. Ó. Ele vem dando o que ele tem. Eu tava até comentando com o Hermes que ele vem andando até de lado. E, pessoal, não é sagrado nem a dele, né? Mas se você colocar esse trator, sim, ele tem espaço pra mais lastro. Pelo menos mais uns dois pesos em cada frente... Um cada... Dois pesos na frente. E mais uns dois pesos em cada roda traseira, às vezes, ajudar ele a firmar melhor. Ó. Tá vendo? Ó. Mas também não é agrada dele, né? A gente tem loja pra sobrar isso. Ó. Ó. Tá vendo? Ele vem mordendo o chão. Ele tem três pesos em cada roda. Eu acho que se colocasse mais uns dois pesos nele, ou um, em cada roda, já ia ajudar ele demais pra dar uma firmada. Porque... O que que acontece? Ele vem dando tudo que ele tem. Né? Pra amaciar? Vai ser bom, hein? Pra amaciar, tem ele. Mas... É... Não é... Um corte de grade aqui, por exemplo, com o chão macio, ele não vai fazer. Lógico que não vai. E nem tinha que fazer. Entendeu? Nem tinha que fazer. Porque... Você tá doido. Se colocar uma grade de 180 cavalos num trator de 120 e querer que vai... Aqui tá indo que o chão tá duro. Apesar de tá molhado. Mas aqui o chão é compactado. Entendeu? E tá molhado. Mas a primeira, a primeira abertura vai ser ótimo de fazer, porque é macia, faz o serviço, né? Aí. E eu fico pensando, né? Por que que não é T6-120, então? Já que esse trem tem 120 cavalos, né? Não dá pra entender isso. Essas fábricas ficam inventando umas modas. Agora, o T6, seis cilindros, o 136 cilindros é ferramenta, hein? Eu já fiquei sabendo que o T6-130 é violento. Que é seis cilindros, turbo intercooler. É maquinão aquele trator. E aí você dá um... Se você der um toque nele, ele vai pra um 150 cavalos. Só que aí o T6-130, salvo me engano, ele vem com o meu 23-130, né? É isso mesmo. 23-130 e 14-9-28 na frente. Já tem bem mais lastro, né? Eu acho que esse trator tinha que pôr mais dois pesos dianteiro dele. Pelo menos mais um peso em cada roda de fora. Agora, eu não sei se essas rodas de fora estão com água. Capaz que estão, né? Porque esse trator com pneu 36-38... Esse pneu é estreito pra ele. Mesmo que esteja filipado, você não coloca água. Acho que não dá o peso necessário, não. Depois eu vou descobrir o que eu falo pra vocês. Mas top, né, gente? Mais um videozinho aí. Bacana, exclusivo. Com informação. Quem tiver na dúvida aí o que o T6-110 faz. As opções que ele tem de vir. O que vem nele. Qual a forma de preço. Nós estamos em janeiro de 2022. Esse trator tem uma semana que ele chegou aqui. Você viu? Ele tá com 17 horas. Nós estamos... Eu falei em 2021 que não deu tempo para brincar em 2022 ainda. Mas, ó... É raçudo esse bicho, viu? Isso aí nem tira de não, hein? Esse trator é raçudo. Ok, pessoal? Então... Mais um videozinho top aí. Fiquem ligados. Tem muito vídeo. O sol já tá se pôndo. Eu vou encerrando por aqui. Já tô ficando de noite. Muito vídeo bacana aparecendo por aí, hein? Fiquem ligados. Um trator bom à venda. Um semi-trans trator de 75 cavalos à venda. Bão! Todos os três bão. Fiquem ligados que os próximos vídeos provavelmente serão deles. Ok? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.